Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, bom dia, boa tarde, boa noite, bora começar mais um vídeo aqui com o projeto Emagrecendo com Primazei, montei meu cafezinho da manhã, bora segunda-feira começar no foco, coloquei um pedacinho de queijo branco, esse aqui é queijo fresco, aqui dois pedacinhos finos de bolinho de banana e aqui um pouquinho de leite e o resto café sem açúcar e sem adoçante. Lembrando que vocês podem fazer as substituições, para quem sentir fome nos intervalos procure sempre comer algo leve e não esqueçam de beber bastante água. Meio dia 19, olha que delícia, almocinho feito no fogão a lenha gente, olha só, coloquei aqui uma colher de sopa de feijão, duas colheres de sopa de arroz, aqui é franguinho que eu fiz na panela de ferro e aqui a nossa couve, olha só como ela está mega fininha gente, couve refogada à vontade, tá? A couve é maravilhosa para quem está fazendo reeducação alimentar, quer perder peso, couve é uma ótima opção, dá para fazer ela refogadinha assim e dá para fazer ela salada também, tempera com limão, fica maravilhoso, tá? Então esse aqui é meu almoço, lembrando que vocês podem fazer as substituições, para quem sentir fome nos intervalos não esqueça, procura sempre comer algo leve e bebam bastante água, que Deus abençoe o nosso alimento. Quase 7 horas da noite, coloquei meu relógio para carregar, mas são 6h51, tá? Montei o meu café aqui, coloquei um pouquinho de leite, o resto café sem açúcar e sem adoçante e hoje eu fiz gente, geleia de amora, tá? Que nós colhemos aqui da chácara aí eu coloquei bem menos açúcar, usei demerara, tá? Quase nem coloquei açúcar e rendeu esse pote aqui e eu vou comer com bolachinha salgada, tá bom? Lembrando que para quem for jantar, procure sempre comer algo leve Um beijo para todos vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo Não se esqueçam, se eu consigo, você consegue! Tchau! Tchau!